Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar Os faixa tá na pista, somos o terror Tem goque de rajada, também tem a cara Saiu papo no rádio, escana, imbicô E chave indicante, nós vamos amassar É na pracinha, a boca tá rajando, acredita Os faixa tá na pista, dia a dia A tropa do Pinóquio, os cara é mídia Nós tá lucrando A tropa do final que bota a bala pra comer É terror dos milícias, a polícia, a ITZP na pracinha A boca tá rajando, acredita Os faixa tá na pista, dia a dia A tropa do Pinóquio, os cara é mídia Nós tá lucrando É terror dos milícias, a polícia, a ITZP Os faixa tá na pista, somos o terror Tem goque de rajada, também tem a cara Saiu papo no rádio, escana, imbicô E chave indicante, nós vamos amassar É na pracinha, a boca tá rajando, acredita Os faixa tá na pista, dia a dia A tropa do Pinóquio, os cara é mídia Nós tá lucrando Anscre scripture Ós É terror dos milícias, a polícia, a ITZP na pracinha A boca tá rajando, acredita Os faixa tá na pista, dia a dia A tropa do Pinocchi os cara é mídia, nós tá lucrando A tropa do Pinocchi bota bala pra comer É terror dos milícia, polícia e TCP A tropa do Pinocchi bota bala pra comer